Senhor, eu quero Eu quero abrir, quero abrir todo o meu ser Tu sabes meus segredos, ditamento dos seus medos Meu sonho, meus sonhos, meu desejo é igual a Deus Meu sonho, meus sonhos, meu desejo é igual a Deus Meu sonho, meus sonhos, meu desejo é igual a Deus Meu tempo e meus planos, eu sei que são feitos pra mim Não quero fingir que não sou Tá de volta em mim o primeiro amor Tu me amas como um som Não aparelhas pro teu amor Eu quero fingir que não sou Tá de volta em mim o primeiro amor Tu me amas como um som Não aparelhas pro teu amor Eu vivo, eu morro de santo Tudo é por ti Tudo é por ti Teu tempo e teus planos, eu sei que são feitos pra mim Não quero fingir que não sou Não quero fingir que não sou Tá de volta em mim o primeiro amor Tu me amas como um som Não aparelhas pro teu amor Não quero fingir que não sou Obrigado.